Salve, salve família, é o Neguinho da BRC, MC Alê, daquele jeitão, sente o peso que é encontro de MC, mais ou menos assim, mais ou menos assim Hoje eu vou sair no giro louco, só pra dar pipoco, vou chamar no grau, tirar de giro, na frente dos outros E se não gostar, pode chamar, tá ligado né? Que nós é treinado, quero ver quem me segura Oi tá suave, oi tá suave, os menor de titã, dano perdido nas nave Oi tá suave, oi tá suave, os menor de fanzinha, dano perdido nas nave Pode vir de meia, meia, zero ou de tagueira, pode vir de meia, meia, zero Tá ligado moleque Aí o neguinho, veio de longe, tá ligado, na minha queimada, mó satisfação Eu vou fazer uma com ele, que ele é digno, tá ligado? Eu vou puxar o bonde, mas tu vai decorar, cuzão Aí ó Vamos que vamos Igualar o cabo dessa minha meia, vamos ver se ela tá potente Gagarupo, gabetão, nas vielas, grau consciente É que eu tenho dom, e também levo de mente Minha vida, minha rabeta, e minha naveira quente Minha vida, minha rabeta, e minha naveira quente Cê tá ligado que eu vou te dizendo? Eu não sou perfeito, e é desse jeito Hashtag sente o peso, os cara é da hora Vem com noi que é direito, e não no regado Senão tu vai ser cobrado É neguinho, finaliza Manda aquele papo É neguinho, finaliza Manda aquele papo Aí ali, então fica tranquilo Tu tá ligado que eu mando-lhe o papo Eu encostei em São Bernardo e saí lá de Osas Tá tranquilo, sem neurose Que nós é original Pesquisa lá no Youtube, é o mesmo menino do Vral Tamo junto e misturado Fala aí, Biel bolado Sente o peso, encontra o James Se nós tamo pesado É o Alê e o Neguinho E nós tamo fechadão Logo mais tem Som novo Daquele jeitão Tá ligado, moleque Obrigado 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 Obrigado